Fala pessoal, eu tô aqui na casa do Alencar, eu vim aqui fazer a vistoria técnica do telhado e vamos começar por aqui por fora, tá? A gente já identifica que tem um pé de limão aqui do lado. O pessoal que tiver telhado aí tem que cuidar com a árvore perto do telhado. Vamos prosseguir com o atendimento. Aqui por baixo a gente já identifica aqui, ó, que a calha, ela já tá afastada da parede, identificando que ela já tem a umidade embaixo dela. Além de água que entra ali embaixo, o bicho, né, entra pra dentro e vai corroendo a madeira apodrecendo o telhado. Fazendo assim, o telhado vai apodrecendo, corre o risco de desabar quando alguém subir em cima, tá? Então tem que cuidar com a árvore em cima do telhado. Aqui tem um ladrão que joga água aqui pra trás, ó. Dá pra ver ali que tá branco de lavado. Essa água aqui que cai pra trás, ela fica aqui tudo aqui, ó. E aí ela alaga aqui, causando a erosão aqui no terreno, ó. Igual você vê ali, ó, tá vendo a calçada? Já tem um buraco. Isso aí é causa da erosão do terreno aqui atrás, tá? Que não tem sumidor aqui. Então ela some pra debaixo da casa. Futuramente ela vai apresentar rachamento, né? Nem futuramente, ela já tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Por quê? Por causa da erosão aqui, que a água cai aqui atrás. Não tem como sumir essa água daqui, né? Aí vamos dar sequência agora subindo pra cima lá. Continuidade aqui no telhado. A gente já vemos aqui algumas situações. O telhado não tá muito bom. Já tem algumas emendas, tá? Então a gente já tem que andar meio caminhando com cuidado aqui. Então a gente encontra aqui alguns emendas, que essa aqui não pode ter. Pode ter o remendo, tá só até ali. É aqui, ou seja, se essa telha tem que trincar, tem que trocar. Remenda, remendo, remendo. Então tem que andar cuidando já, porque com certeza já vazava por aqui. E já andaram remendando. Então tem mais caco de telha. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Ó, cheio de entulho. Mais caco de telha aqui em cima. Vamos puxar. Ó, tá vendo? Tá úmido ainda. Isso aqui, ó, corre pra dentro da calha e entope. Aqui. Ali também foi colocado uns caco de telha também pra poder segurar um pouco da água aí. Isso aqui é bom impermeabilizar, porque a parede leva e chuga água pra dentro, não segura a pintura. Também. Mais material aí de madeira. Vedação aqui ainda. É bom, já tá na hora de fazer outra vedação. Teria que fazer outra vedação aqui. Pra lá também. E fazer uma troca dessas telhas prejudicada aí. Tem que fazer essa troca dessas telhas aí. Vou prosseguir aqui pra baixo. Lateral, ó, aqui, nos fundos, sobre o quarto. A gente já identificamos que aqui tem um cano dessa calha aqui. Tem saída pra lá e saída pra cá. Então foi colocado um cano aqui, ó. Um ladrão pra jogar lá atrás. É, aqui também, ó. A calha aqui é bem raso aqui. A saída dela é pra lá. Então vamos caminhar até lá pra gente ver o quantidade de água que tem enchido lá. Pra essa calha transbordar, ela deve tá tampada lá e começa a vazar por lá até chegar aqui. Ó as telhas, ó. Dá uma olhada. Com cuidado, porque se vazar água mais tempo, o madeiramento deve tá podre. Tá, não vou nem mexer aqui, porque é só após o fechamento da obra com a gente. Ó. Tá vendo o madeiramento? Ó. Cuidar. Ó, já foi tentado fazer um conserto aqui com cola. A cola tá velha. Daqui pra cá você já vê alguma situação, ó. Ó, dá uma olhada. Tem situação crítica, dá uma olhada pra você ver. Então aqui, ó, não é só trocar a telha. O que é que eu falei pra vocês da madeira podre que vem? Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, a terra, ó. Daqui pra cá você já vê o problema. Canto. Pra vocês dê uma olhada, ó. Tá vendo aqui, ó. Olha aqui.